Preta da cor do pecado, é no certo eu estou errado Hipnotiza com seu rebolado, o sonho de um favelado No no no, no no no, preta você tem o dom Mano, muito fácil tá quebrando no trap, você tá ligado que você é moleque Que fazendo rima sem encarcer a track, por isso que odeio sem ficar no armex Calma mano, coisa boa rimando, você sabe tudo aqui, esse é o enredo Soluzão, pra mim isso é cuzão, hoje o pai do Cris vai ficar sem emprego Ah, vai ficar sem emprego, só que sabe que agora eu já tô matando Ele é o pai do Cris, eu sou dox, vou te matar, achou que eu tava brincando Ah, então você fica pra lá, sabe mano que eu vou esforcar Tá apontando o porquê, cê gosta de apanhar? Nós não gostar de apanhar, cê tá ligado é o critério Realmente eu sei que cê não tava brincando, porque eu levo o hip hop a sério Ei, puta, fica quieto, seu feto, cê tá ligado, eu toco reto Vai se fuder, aqui é salvar de concreto Salva de concreto, tá ligado, né meu tuto, azuluzão que vem chegando na parada Você fala que é o pai do Cris, hoje você vai tomar som a tirada Então na verdade você não deixa atenção, isso eu tô falando é isso mesmo, você não pode Então você pode abrir, vou arrancar sua cabeça Quer que tenha xarope? Ei, ei, ei Não vai tomar madurada, nós é quebrada, cê tá entendendo que eu já escarro Vai tomar areia dourada, tá na cobrança, seu filho me deve a corrente e o carro Jão, presta atenção, que fazendo rima cê não tá na extensão Vai entendendo que eu já vou matando esse mano porque você é um cuzão Falou de pai do Cris, só que cê é Zé Ruela Não vou nem falar como é que ele trata essas branquelas Vai ficar pra trás porque cê é loque Cê quer pagar de quebrada, vai ser sua madeirada bem no seu pote Ei, você é o Cris, ele é o seu pai, cê tá ligado nesse free Você só tá pagando de pá porque o seu pai tá aqui Ô truta, cê tá ligado, sabe por que eu vou não proceder? Só não esquece que cê deve a corrente, se não me pagar hoje cê vai morrer Ele não vai morrer, tá ligado né meu aliado Porque o pai dele tá aqui Cê acha que eu vou sair da batalha e comprar cigarro? Eu tô te falando na verdade, né que o Zé Rui, então tá ligado que meu pote E na verdade, vocês é penteiro Então a rima cê toma no pote É disso que o papai tá falando, pô E aí, vamo lá Barulho para cima F.L.P.K.U.E Docs e Zulusão O Rosário Docs e Zulusão terminou, começa DJ Duda É todo ele no seu nome, hein E aí, família, não, vamo deixar, vai me cair, hein Joga a mão pro alto Val� Brown E aí A e aí Wou 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 E se cês ama essa cultura o quanto eu amo essa cultura grita emuzzicônia Os B WOU 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 Ae, ae, não pode ir pá, falou que é meu pai né, ah, ah, sabe porque na batalha cê corre perigo, seu pai veio comprar cigarro, meu pai vem na batalha fumar comigo, ae, e sente que aqui cê é cobrado, de qualquer jeito mal o seu verso é ultrapassado. Aqui minha rima é de segunda a segunda, quando a Rochelle vem fumar no tabaco vai na sua bunda. Rock, cê me entende né, hip hop, eu vou te queimar meu porque cê não é sei logo, o bloco não vai na bunda com certeza, você se esqueceu que ela esconde o cigarro nessa gaveta, você tá achando que é o que, cuzão, o cigarro que ela puma não é nem pra pagar pensão. Cigarro da gaveta, a moral, rima elaborada, mesma gaveta que cê vem pra batalha trazendo suas decoradas, fuma cigarro que você, só que o moleque é oriundo, fuma cigarro com você e vai ter que apanhar junto. Ele falou até de enrolecer, chele na rima, hoje eu quebro seu braço e ela cura com codeína, ae, porque ela dá xarope pra você, entende que cê perde e cê não faz o proceder. Ele aqui é o Cris, na rima eu já vivo, aprendeu ser hip hop só lendo um livro, vai se forrer, não tem proceder, que fazendo rima você nunca vai entreter. Na verdade cê se acha um cara alto, não é com corrente no pescoço e com o óculos roubado que cê vai ser um malvo. Então na verdade não vem paga de bandido, cê mete o hip hop mas cê nem tem sentido. Tinha falado das branquelas agora que eu lembrei meu fi, sabe por que rimando agora eu te espanco no free? Pode falar das branquelas, só que a rima espanca, só não esquece que seu pai tem outra família branca. Terceiro, 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 terceiro. Foi mais ou menos terceiro e quebrado. Foi terceiro, 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 terceiro. E ae, é um só hein, é um só, quem vai, quem vai? É o S&T, o que cê acha? É o S&T. É o S&T. E ae. Primeiro round aí, joga a mão pra cima. Vamos botar pressão nos caras aqui quebrada. Não vamos deixar os caras passar batido não hein. Vai. E aí. E aí, vamos puxar a vibe assim certo, nós vem de pirir tudo no bagulho assim, gente. E aí, daquele jeito, assim, 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 ó, ó, ó. Aí, aí. Isso é batalha da aldeia e é a tropa, é a rinha. Sangue, 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 sangue na folia. E aí, é batalha da aldeia, tropa é a rinha. Sangue, sangue, sangue na folia. Tá ligado, né mano, é PLP. Na verdade, se a sua vida vai perder. Então você tá achando que vai meter o monstro? Na verdade, você notou que eu sei que tá achando que é o quê? Então na verdade demorou pra tirar o pároa ou o inferno, né mano? Já sei o seu teorema. Vai sair aqui da batalha sonhando. Não, não vou sonhar, sinceramente você é cuzão. E fazendo rima, cê tá ligado, truta, que cê tá na indagação. Vou te explicar que eu tô na guerra, fazendo rima, no microfone. Nós tiramos o impopá, pra ver quem vai matar até o último homem. Cê vai matar, na verdade, pode crer. Só que você não se esquece, é a história do filme. O último homem vai sobreviver. Então na verdade, você fala o que quiser. Só que na verdade, cê não toma o suluzão. Eu venho chegando, correndo, me explotando até o seu outro olho na improvisação. Vai sobreviver, só que eu vou entreter, não é esse caso. Se cê sobreviver, vai morrer como a branca da paz. Vai se fudendo, eu tiro no peito. Fazendo rima, dando rejeito. Cê vai vendo, mano, eu vou rimando, que eu sou mais de sangue, mas você é leigo. Eu não sou leigo na improvisação, só que na verdade, entenda, meu mano. É que eu não sou a pomba branca, só o orubu nessa cena sobre voando. Você não entende, por isso que eu digo. Asas pretas, na verdade, é o que te consome. Só que eu tô vigiando a casa da minha coroa com o meu drone. True, é melhor cê entender que agora cê sequela. Cê é pola preta, eu sou macumba. Cê percebeu? Cê vai pra panela. Poucas ideias roubado, fazendo rima, você é morçado. Vai entendendo, eu vou desenvolvendo o que na minha pretzinha é dilacerada. Na verdade, eu não vou pra panela, você tá ligado, né, meu aliado. No caso, isso não é macumba. Você que é o pato torquato. Então você fala o que cê quiser. Você não vai pra panela, nem se eu proceder. E na verdade, cê já tá ligado, não adianta rimar que não dá pra você. É que eu não sou pato, ô seu rato. Fazendo verdade, a verdade é nua e crua. Eu sou macumba, cê não vai passar, que eu sou trancarrua. Jão, é melhor cê tá pegando. Fazendo rima, cê não é da favela. Eu sou trancarrua, cê se fudeu. Colei na sua quebrada e fechei todas as bielas. Palmas pra essa porta. Vamos lá, vamos lá! Barulho por as rimas de Zulu Zou! FLP! Zulu Zou, próxima fase. E boxe. Palmas pro FLP do Cão, hein, família? Fui uma! sleep a Tiago. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.